Essa é uma dica pra você ficar muito bem informado lendo um jornal realmente inteligente. Dá uma olhada aqui a nossa dica. Esse aqui é o Jornal da Tarde, que além de noticiários tradicionais ainda tem os seguintes cadernos. Olha só, esse aqui, peraí, tá aqui ó, jornal, essa aqui é a edição de esportes, que sai às segundas-feiras, a edição de esportes. Depois, às segundas, você também tem o Confira o Seu Dinheiro, onde você fica por dentro de todo quanto é tipo de negócio. Às quartas-feiras, você tem o Jornal do Carro, que sai com tudo o que você necessita saber a respeito do seu carro, com testes e cotações. Às quintas-feiras, você tem suplemento, o caderno de turismo, suplemento de turismo e o modo de vida. Vale a pena você dar uma lida, hein? Olha só, sábados você tem o caderno de sábado e diariamente você tem o Divirta-se com toda a vida cultural da cidade de São Paulo. Em especial, às sextas-feiras, o Divirta-se é um caderno super especial pra você. Tá aí a nossa dica, a dica do Shop Tour. O Jornal da Tarde, converse com ele.